Olá pessoal, meu nome é Ana Maria e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como que se faz coelhinho de Páscoa. A Páscoa está chegando, né pessoal, e a gente já tem que ir agilizando as coisas. Esse daqui é uma cabaça que eu vou estar fazendo coelhinho para mostrar para vocês. Ela já está cortada aqui porque eu serrei ela usando essa serrinha aqui, que vocês estão vendo, super fácil, rapidinho de cortar. Aí você vai estar pintando ela por fora, usando essa tinta aqui, tinta para artesanato. Você vai estar passando a tinta nela todinha. Lembrando que eu não disse, depois que você abre ela, você vai ver que tem as sementes lá dentro. Você vai raspar, tirar as sementes, lavar, deixar ela toda limpinha. E depois de seca, você passa a tinta nela todinha. Aqui está ela pronta já, na cor amarela. Eu fiz ela aberta aqui, porque é um coelhinho que ele vai ficar assim, deitadinho. E essa outra, não abri, porque é uma coelhinha que vai ficar em pé assim, tá? A gente vai usar a massa de biscuit. Vamos lá. Essa aqui é a massa de biscuit na cor roxa. Que eu vou estar fazendo as bochechinhas do coelhinho. Você faz isso aqui, ó. Você vai estar usando a cola, cola branca mesmo, que eu utilizo. Vai estar passando aqui. E vai estar colocando o focinho do coelhinho aqui assim. Aí eu tenho aqui, esse focinho aqui, que eu já compro o focinho prontinho já. Ele vem inteiro assim, um pacotinho, você paga baratinho. R$2,50, vem 30 focinhos desse daqui. Mas o que eu faço? Eu prefiro cortar o narizinho. Eu prefiro. Você pode usar ele inteiro, se você preferir. Mas eu corto, recorto aqui, igual eu já tenho ele recortadinho aqui, que foi o narizinho. E o dentinho do coelhinho, que eu vou estar colocando aqui no meio, ó. Assim, ó. E vou estar colocando o dentinho também, que eu recortei daqui. Vou estar colocando aqui. Olha que bonitinho. Já deu uma modificada. Eu vou estar usando o palito de dente pra fazer os furinhos na bochecha do coelhinho, ó. Pra ficar com cara de coelho mesmo, ó. Eu vou usar uma massinha de biscuit pra estar colocando atrás do olhinho. Vou passar um pouquinho de cola na massinha, que é pra segurar bem. E vou estar colando o olhinho do coelhinho aqui, ó. Do outro lado também. Agora vamos fazer as orelhas do coelhinho. Eu uso esse tecido aqui. Na verdade, eu não sei bem o nome desse tecido aqui, mas eu compro na casa de artesanato, onde você vai chegar lá, pra você estar comprando as coisinhas, você acha esse tecido aqui na cor que você quiser. Você vai estar cortando ele no formato de uma orelha. Orelha de coelho. O que eu vou fazer com ela? Eu vou dar uma enfeitada nela, pra ela não ficar... Pra ficar mais bonitinha. Eu vou estar usando essa fitinha aqui. O nome dela é cianinha. Tá? Só pra estar tão enfeitada na orelhinha do coelhinho. Corto mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Já sei mais ou menos o tamanho, ó. A cola quente eu vou passar aqui, ó. Aqui assim. Colo a cianinha aqui. E o outro lado a mesma coisa. Olha só a orelhinha do coelhinho. Vamos enfeitar? Vamos colocar um arranjo, uma florzinha na cabeça da coelhinha, pra ela ficar uma coelha bem bonita? Vamos fazer uma flor na cor lilás também, usando o molde. Aqui, ó. É um molde de silicone, né? Olha só que chique essa coelhinha aqui com florzinha. Vamos fazer a base, pra ela ficar em pézinha assim. Ó. Saiu o formato de uma flor. Aí você só vai ajeitando assim, ó. Pode passar o cola quente, que a cola quente, ela é rapidinha, ela já fica pronto, imediato, ó. Agora a gente vai terminar esse daqui, que é rapidinho também, é o mesmo processo. Só que a gente vai usar a massinha, como ele é amarelinho, vamos usar a massinha laranja, pra combinar com o amarelo. Olha só, pessoal. Que lindo que ficou. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, colocar uns bombons dentro dele, assim. Aí você vai colocar, assim, aqui dentro. Você pega a sua amiga, uma prima sua, uma conhecida sua, que faz os ovos de Páscoa, aí você combina. Se ela faz um ovo, mais ou menos no tamanho que ela pode vender esse ovo, por 15 reais, e essa, uma coelhinha dessa eu vendo por 15, você junta, você pega o ovo que a sua vizinha sabe fazer e você não sabe. Coloca dentro do coelho, tá? E você vende a sua coelha por 15 reais, ela vende o ovo por 15, e vocês vão pra feira vender, vai na casa das amigas vender, ela saiu lucrando, e você também. Porque a gente tem mais, é que tá ajudando mesmo, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado super rápido, fácil de fazer. Vamos correr atrás, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês façam. Tchau, tchau.